Nesta terça-feira, 29 de novembro de 2022, foi a julgamento do Tribunal do Júri Popular aqui no município de Monsoró, o homem acusado de assassinar o fisioterapeuta Ardisson Caio Marcelino da Silva, de 29 anos de idade. Crime ocorrido há seis meses atrás no município de Monsoró. No Tribunal do Júri Popular, o indivíduo acusado pela prática do crime foi condenado a 18 anos de prisão no regime fechado. O Tribunal do Júri Popular da comarca de Monsoró, no Oeste e Potiguar, condenou nesta terça-feira, 29 de novembro de 2022, o réu Vinícius Rafael Silva de Araújo pelo assassinato do fisioterapeuta Ardisson Caio Marcelino da Silva, de 29 anos. Crime ocorrido no dia 8 de maio deste ano. Os jurados acataram a tese levantada pelo Ministério Público de homicídio duplamente qualificado e votaram na sala secreta pela condenação do réu. A pena imposta pela justiça foi de 18 anos de prisão, inicialmente em regime fechado. Vinícius Rafael responde a outro processo, também de homicídio. Ele é acusado de matar Bruno Ardisson do nascimento, de 32 anos de idade. Crime ocorrido no dia 5 de abril do corrente ano, na rua Emílio Castelar, no bairro Barrocas, em Monsoró. Ainda não há informações sobre a data deste outro julgamento. Leva muito isso a sério e chegamos já a termo, ao plenário do júri, onde se define. A denúncia é um crime após um programa homoafetivo. Dois rapazes, os denunciados, mataram o Caio, fisioterapeuta, 30 anos de idade. E o crime triplamente qualificaram. Depois tiraram os pertences dele, ocultaram o cadáver. E uma das pessoas menor de idade, então o Vinícius, que vai hoje a júri, ele vai responder por corrupção. Então é uma plena de crimes, da qual o Ministério Público está convicto, que a justiça hoje é a condenação. A morte foi por esganadura, então asfixia. Houve impossibilidade de defesa da vítima, a júri está superioridade numérica dos agressores. E o motivo foi torpe, ou seja, um motivo abjeto, um motivo completamente desprezível. Foi a falta de adiprimento e pagamento do programa realizado com a vítima. Coincidentemente, eu fiz a custódia. Desde o primeiro momento, ele confessa o crime. Sendo que ele disse que a vítima, uma pessoa de 1,61m, uma única pessoa tentou matá-lo. Sem uma arma na mão, havendo superioridade numérica. Então ele confessa o ato, sendo que ele coloca essa excludente, chama-se no direito excludente, ilicitude. Ou seja, ele tenta se livrar da punição do crime, dizendo que agiu em legítima defesa. E é um grande cismo mentira e covardia diante do que foi realizado. É um psicopata. Ele já tinha feito o mesmo crime um mês antes, na mesma circunstância, com outro rapaz que tinha feito um programa com ele, e o adolescente, e não pagou e ele matou. Então eu acho que ele é uma pessoa já realmente ainda voltada a cometimento de crença. Doutor, o que diz o Zaldi? O Rabir não conhecia? Não, foi através de um aplicativo, o postudo se faz por aplicativo, então eles não tinham conhecimento prévio. Então através do aplicativo houve esse acerto. Primeiramente, hoje o juro é extremamente complexo, né? Por se tratar de um crime que tem uma certa repugnância social, né? E nesse caso de hoje, quando se trata de réu confesso, nosso cliente, nosso constituinte, ele é confesso, tanto ele confessou em sede policial, como em juízo, na audiência de instituição e julgamento. Então a defesa vai sim pedir a condenação dele quanto ao crime, quanto ao crime de homicídio, mas vai tirar e vai tentar retirar uma qualificadora e a absolução pelo crime de furto, porque realmente dentro dos autos não tem esse crime de furto, não foi provado esse crime de furto. E por tratar de serem confesso, de ser réu confesso, então confessou toda a história, mas esse furto realmente não ocorreu. Em relação à motivação, o que é o regra no todo? Olha, a motivação aí seria um acerto, né? Eles teriam acertado, teriam feito um contrato verbal para um ato sexual, né? Seria ele, o nosso constituinte, o Vinícius, mais ou menor. E, segundo os autos, consta que após o ato sexual, foi se cobrar a quantia e essa quantia não foi paga e entraram em luto corporal e daí aconteceu o fato. A defesa entende que a qualificadora do recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima não está caracterizada. Segundo o Ministério Público, estaria caracterizada pelo simples fato de ser dois contra um, né? E a gente sabe que a lei assim não define. Diz que a defesa pretende trabalhar o decode dessa qualificadora para que realmente tenha uma condenação e uma condenação justa para os modos da lei. Veja só, a qualificadora não se resume a poder ou não poder ter se defendido. A qualificadora vai muito além disso. A qualificadora presume-se que os dois, em comunhão de desígnios, em comunhão de vontades, teria praticado o ato, sabendo que a vítima iria a óbito. É a questão de celeridade processual que agora a primeira vara vem adotando, através do doutor Vagos, é muito satisfatório para todos, tanto para a defesa quanto para a acusação. E é uma resposta imediata para a sociedade. É um crime de repercussão social em que a sociedade precisa obter uma resposta. E é por isso que é muito satisfatório essa situação de um trâmite processual muito rápido e uma resposta muito acertiva. Este foi o resultado de mais um tribunal do júri popular realizado na cidade de Monsoró. Mais um homem que praticou crime, que foi condenado. O mesmo ainda retornará ao Banco dos Réus para um segundo julgamento. Monsoró. 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 Legenda Adriana Zanotto